Lição 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 Bola 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 Vésibol 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 Estar 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 Cidade 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 Clube 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 Amiga 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 D D D D D D Boa 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 Olá 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 Lição Lição Bola Boa Bola 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 Vésibol Bola 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 Clube Clube Amiga Amiga D D Boa Boa Olá Olá Aqui 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 Como 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 Eu 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 Introduzir. 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 Deixei. 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 Legal. 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 Park. 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 Ciência. 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 como eu eu em em introduzir introduzir deixei deixei legal legal parque parque toque ciência ciência vejo 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 obrigado 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 para 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 acima 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 calor 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 Nós Nós Bem-vinda 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 Você 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 Irmão 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 Obrigado Para Para Acima Acima Que loroso Que loroso Nós Nós Bem-vinda Bem-vinda Você Você Irmão Irmão Verifica Verifica Classe 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 Venha 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Ter 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 Osso 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 Maio 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 Manhã Manhã Mano Manhã Mãe 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 Senhorita 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Classe Classe Venha Venha Com licença Com licença Ter Ter Osso 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 Maio 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 Manhã Manhã Mãe Mãe Senhorita Senhorita Todo mundo Todo mundo Oi 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 Mãkin Mãkina 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 Buda Buraco 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 Sólido 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 Vestido 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 Oi Oi Eu mesmo Eu mesmo I I Nome Nome Novo Novo Imagina Imagina Máquina Máquina Buraco Buraco Sólido 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 Artista 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 Aviante 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 Segredo 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 Subtrair 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 Escriturário 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 Ampla 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 Fritar 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 Hamburger 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 Sair 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 Paredes 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 Artista Artista Aviante Aviante Segredo 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 Subtrair Subtrair Escriturário Escriturário Ampla 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 Sair Sair Pared Pared Minguem 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 Inventar 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 Simples 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 Capacete 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 Relaxar 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 Poupar 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 Opinião 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 Aceita 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 Violento 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 Luta 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 Simples. Capacete. Capacete. Relaxar. Relaxar. Poupar. Poupar. Opinião. Opinião. Aceita. Aceita. Violento. Violento. Luta. Luta. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Escorregar. 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 Fogo. 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 Orgulhoso. 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 Cavalo. 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 Cavalo Biblioteca 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 Diferença 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Volontário 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 Surpreendente 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Escorregar Escorregar Fogo Fogo Orgulhoso Orgulhoso Cavalo Cavalo Biblioteca Biblioteca Diferença 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Volontário 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 Surpreendente 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 Linha 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 Construção 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 Sussurro 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 Ainda 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 Atividade 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 Gráfico 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 Sussurro 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 Bald 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 Balve Balve Resistente 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 Refeição 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 Linha Linha Construção Construção Sussurro Sussurro Ainda Ainda Atividade Atividade Gráfico Gráfico Soldável Soldável Baldo Baldo Resistente Resistente Refeição Refeição Desperdício 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 Fresco 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 Cuidado 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Questionário 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 Poluir-se 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 Saúde A principal Engenheiro 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 Desperdício Desperdício Fresco Fresco Cuidado Cuidado Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Questionário Questionário Poluir-se Poluir-se Ganhar Ganhar Saúde Saúde A principal A principal Engenheiro Engenheiro Ator 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 Cientista Anjo Anjo Exemplo Exemplo Solgade 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 Futuro 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 Natureza 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 Plantar 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 Respeito 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 Selvagem 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 Ator Ator Cientista Cientista Anjo Anjo Exemplo Exemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Natureza Natureza Plantar 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 Respeito Respeito Selvagem 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 Local 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 Rosa 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 Lez Lez Golhez Golhez Tamanho 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 Logista 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 Plástico 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 Reciclar 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 Shampoo 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 As vezes Usualmente 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 Local 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 Rosa 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 Blitz Blitz Tamanho 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 Logista 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 Plástico 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 Reciclar Reciclar Shampoo Shampoo Às vezes Às vezes Usualmente Usualmente Passado 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Diretor 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 Programador Programador Advogado 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 Trip Sopping 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 TIGELA TIGELA RIR 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 SENHOR 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 PASSADO PASSADO HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE NEGÓCIOS DIRETOR PROGRAMADOR 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 ADVOGADO ADVOGADO SHOPPING SHOPPING CLICK CLICK TIGELA 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 RIR 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 SENHOR SENHOR CORRER 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 CABONETE 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 BOLO BOLO LANÇAR 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 CHORO 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 BENULHO 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 DEUS 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 DILIGENTE CLIMA 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 NUBLADO 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 CORRER CORRER Cibonete Cibonete Bolo Bolo Lançar Lançar Choro Banulho Banulho Deus Deus Diligente Diligente Clima Clima Nublado Nublado Névoa 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 Ventoso 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 Bravo 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 Inteligente 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Seco 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 nebuloso 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 ensolarado 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 viagem 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 no Inteligente Por sorte Por sorte Seco Seco Nubuloso 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 Ensolarado Ensolarado Viagem Viagem Rápido 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 One X Neve 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 Temperatura 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 Tornar-se 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 ACREDITAM 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 CALENDÁRIO 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 CICLUM 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 Ciclo Honesto 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 Sopa 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 Girson 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 Rápido Rápido Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Temperatura Temperatura Tornar-se Tornar-se Acreditam Acreditam Calendário Calendário Ciclo Ciclo Honesto 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 Sopa Sopa Girson Girson Clássico 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 Sol Sol Clássico Contagem Corredor 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 Chivoso 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 Fábula 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 Redurável é durável é durável é durável nascermos 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 13 13 13 13 13 dragão 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 clássico clássico brilho do sol brilho do sol sorte sorte corredor corredor chevoso chevoso fábula fábula adorável 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 nascermos 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 Neve 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 Mensagem 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 Lua 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 Perigoso 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 Friado 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 Arroz 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 Convite 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 Rezao 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 Como Escolher 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 Mensagem, mensagem, lua, lua, perigoso, perigoso, Friado, friado, arroz, arroz, convite, convite, razão, Como, como, escolher, escolher, Aguarde, 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 Pressa, 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 ebalha, 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 ebalha. Abelha Masculino 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 Cultar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Alimentação 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 Inseto 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 Distrito 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 Queimar 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 Aguarde Aguarde. Pressa. Pressa. Abelha. Abelha. Masculino. Masculino. Clutar. Clutar. Ovo. Ovo. Alimentação. Alimentação. Inseto. Inseto. Distrito. Distrito. Queimar. Queimar. Pintura. 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 Objetivo. 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 Igreja. 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 Lembrar. Cumprimentar. Lembrar. Cumprimentar. 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 Brillante. 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 Sombrio. SOMBRIL 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 ESQUEÇO 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 REINHA 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 LIVA 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 PINTURA PINTURA OBJETIVO OBJETIVO IGREJA IGREJA LEMBRAR LEMBRAR COMPRIMENTAR 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 BRILLANTE BRILLANTE SOMBRIL SOMBRIL RETÁNGULO ESQUEÇO 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 RAINHA 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 LIVA 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 RETÁNGULO 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 SEPULTURA 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 Peru 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 Otrum Otrum Outro Outro Milho 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 Murando 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 Crida 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 Quadra 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 Detais Detais Deitar Deitar Construir 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 Retângulo Retângulo Sepultura Sepultura Peru Peru Outro Outro Milho 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 Murando 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 Crida 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 Quadra 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 Lavo. 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 Castanho. 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 Claro. 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 Noite. 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 Famoso. 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 Esquerda. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Esquerda. Escritório. 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 Postar. 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 Durante. 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 Lavo. 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 Castanho. Castanho. Claro. Claro. Noite. 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 Em linha rita. Em linha rita. Escritório. Escritório. Postar. Postar. Durante. Durante. Longe. 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 Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Banco. 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 Volta. 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 Sugerir. 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 Enquanto. 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 Mandar. 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 Impressionar. 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 Cartão. cartão postal ferrovia 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 longe longe nas proximidades nas proximidades banco banco volta volta sugerir sugerir enquanto enquanto mandar mandar impressionar impressionar cartão postal cartão postal ferrovia 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 frente 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 enigma 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 sentir 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 já 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 passar 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 exame 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 difícil 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 popt 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 cedo 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 rota 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 frente frente enigma enigma sentir 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 já 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 passar 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 exame Exame Difícil Difícil Popt Popt Cedo Cedo Rota Rota Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? ASEA ASEAN 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 Descobrir 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 Coração 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 Ilha 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 Indiano 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 Histórico 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 Enviar 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 Velozes 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 Tipo Porquê Porquê ASEAN 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 Descobrir 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 Coração Coração Ilha 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 Enviar Velozes Velozes Tipo Tipo Emprestar 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 Ocans 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 Eutronicum 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 Conectar 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 Através 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 Um Negócio Cozinhar Bambida 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Pagar 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 Emprestar Alcance Alcance Eutrónicum Eutrónicum Conectar Conectar Através Através Um negócio Um negócio Cozinhar Cozinhar Bebida Bebida Período de férias Período de férias Pergar Pergar Mudança 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 Cão 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 Fênhul Fênhul Falhou 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 Precisar 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 Fazer Fazer Compras Fazer Compras Fazer Fazer Compras Espaço 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 Forte 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 Amarelo 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 Lento 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 Avião 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 Mudança Mudança Cão Falhou Falhou Precisar Precisar Fazer compras Fazer compras Espaço Espaço Forte Forte Amarelo Amarelo Lento Lento Avião Avião Estrangeiro 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 Lírio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Mestre Mestre Mestre, Mestre, Retorna, 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 proprietário 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 Coçar 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 Pugaço 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 Estrangeiro Estrangeiro Lírio Lírio Mercado Mercado Rico Rico Vender Vender Mestre Mestre Retorna Retorna Proprietário Proprietário Passar Passar Pugás Pugás Uralha 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 Ponto 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 Estude 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 Sobrevivência 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 Juntos seguro caro caro metade 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 orelha orelha ponto ponto estude estude sobrevivência sobrevivência rabo rabo juntos juntos perder-se perder-se seguro seguro caro caro metade 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 comunicar 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 mover 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 questão 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 fraco 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 barato 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 salve 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 Frio Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Seu 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 Dinheiro 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 Comunicar Comunicar Mover 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 Questão Questão Fraco Fraco Barato 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 Salve Salve Frio 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 Esta noite Esta noite Seu 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 Parece criança, 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 criança. Tor, Tor, Tor. Tor, Tor. Atrás. 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 Perna. Perna. Perna Perna Conjunto 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 Colocar 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 Somente 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 Empurrar 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 Telescópio Parece Parece Criança Criança Tor Tor Atrás Atrás Perna Perna Conjunto Conjunto Colocar 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 Somente Somente Empurrar Empurrar Fulscópio Fulscópio Vai-se 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 Brinquedo 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 Terra 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 Enel 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 Azul 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 Flutuador 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Estranho 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 Nuvem 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 Baixa Baixa Brinquedo Brinquedo Terra Terra Anel Anel Azul Flutuador Flutuador Lado fora Lado fora Nave espacial Nave espacial Estranho Estranho Nuvem Nuvem Prejuízo 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Por cento Por cento Por cento Por cento Por cento Leve, 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 branco, branco, branco. Saltar, 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 próprio, próprio, próprio. Chão, chão, chão. Chão, especial. Especial, especial. Especial, especial. Pipa. 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 Pejuízo. Pejuízo. Local na rede internet. Local na rede internet. Porcento. Porcento. Leve. Leve. Branco. 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 Saltar. Saltar. Próprio. Próprio. Chão. Chão. Especial. 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 Pipa. Pipa Além disso Além disso Além disso Além disso Círculo 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Ocultar 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 Rocha 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 Tesouras 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 Procurar 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 Implorar 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 Significar 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 Desaportes 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 Peçaporte Além disso Além disso Círculo Círculo Desenho animado Desenho animado Ocultar Ocultar Rocha Rocha Tesouras Tesouras Procurar Procurar Implorar Implorar Significar Significar Desaporte Desaporte Solitário 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 Febre 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 Remédio 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 Borda 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 Escorrendo 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 Acontecer 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 Poema 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 Engraçado 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 Favorito 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 Personagem 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 Solitário Solitário Febre 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 Remédio 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 Borda 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 Escorrendo 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 Engraçado Favorito Favorito Personagem Personagem Torcer 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 Evento 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 Mês 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 Esposa 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Importante 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 Em obedecer, 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 relatório, relatório, relatório. Segurança, 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 torcer, torcer. Evento Evento Mês Mês Esposa Esposa Ao longo Ao longo Importante Importante Sem 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 Obedecer 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 Relatório 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 Segurança Segurança Eletricum 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 Canto Caso 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 Facto 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 Sonolento 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 Estrada 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 Tráfego 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 Motorista 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 Veículo 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 Poucos 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 Electricum Electricum Canto Canto caso caso facto facto sonolento sonolento estrada estrada tráfego tráfego motorista motorista veículo veículo poucos poucos solta 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 fumaça 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 manter 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 todo 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 dentista 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 árvore 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 Importam 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 Ouvir 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 Aconselhar 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 Teste 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 Solta Solta A fumaça A fumaça Manter Manter Todo Todo Dentista Dentista Árvore Árvore Importam 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 Ouvir Ouvir Aconselhar Aconselhar Teste 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 Obrigado.